Olá, boa noite. Mesmo sem data para retorno de aulas, escolas públicas de Fortaleza devem ser equipadas com tecnologia. O novo protocolo inclui reconhecimento facial e detecção do uso de máscaras. Você vai ver também a prisão de uma candidata vereadora por tráfico de drogas. Na capital o reforço da frota de ônibus nas rodoviárias para as eleições. Serão 217 viagens extras para garantir o embarque de 30 mil pessoas até domingo. E a expectativa do setor de turismo com o novo pacote de incentivos liberado pelo governo federal. A ideia é que os impactos econômicos da pandemia sejam reduzidos e o setor volte a contratar. É a partir de agora no C2. Começou hoje a operação que vai garantir a segurança nas eleições deste ano. Além de mais de 4 mil policiais, o monitoramento na capital e no interior vai receber reforço de drones e helicópteros. As aeronaves da Ciopa Air levantaram o voo hoje pela manhã. Os tripulantes vão dar apoio à polícia na capital e no interior durante as eleições. A Ciopa Air tem bases em quatro locais do Ceará. Fortaleza, Sobral, Juazeiro e Quixadá. As quatro estarão equipadas com essas aeronaves e no domingo ainda vão contar com reforço de mais duas, caso seja necessário. A gente sabe que vai haver também um fluxo intenso de pessoas que moram na capital e se deslocam às suas cidades para exercer o seu direito de voto. Então a Ciopa Air vai estar disponível nessas unidades destacadas do interior, nossas bases, para que esse atendimento seja o mais célebre possível. Nesse primeiro turno, a Polícia Militar está com um contingente de 4.200 policiais extras. Todos foram testados para a Covid-19 antes de se deslocar. Os policiais vão cobrir todo o território do Estado. Todos os municípios foram contemplados, levando em consideração locais de votação, população local. A operação da Polícia Federal começou no início da semana. São 150 policiais federais que já cumpriram 13 mandados de busca e apreensão à procura de indícios de compra de votos. No domingo, eles vão usar drones pela primeira vez. A ideia dos drones é direcionar as equipes de terra e orientar essas equipes de terra para ser feitas abordagens a possíveis pessoas que estejam cometendo crimes eleitorais. Saiba agora quais são as propostas dos candidatos mais bem posicionados na pesquisa IBOP para a Prefeitura de Fortaleza quando o assunto é segurança. Com a Guarda Municipal treinada, equipada e armada, a gente vai poder proteger o cidadão. Aonde? Nos logradores públicos, nas praças, nos parques, em todo e qualquer local que seja de responsabilidade do município. Inclusive, nas paradas de ônibus. A gente tem uma reclamação muito constante da população que em determinados horários, do dia e da noite, ocorrem muitos assaltos nas paradas de ônibus. Uma equipe de guardas municipais em motocicletas vai fazer a segurança nesses horários e nesses locais para evitar que o cidadão que vai ao trabalho ou para qualquer outro local seja assaltado. Nós já dobramos o efetivo da Guarda Municipal e demos condições para que ela trabalhasse bem na cidade de Fortaleza. Mas nós entendemos que segurança pública não é só uma questão de repressão. É preciso gerar oportunidades iguais e combater a desigualdade social. Vamos construir o Plano Municipal de Segurança Pública, abrindo as escolas nos finais de semana, iluminando melhor a cidade que está muito escura, fazendo vídeo monitoramento. Vamos criar o patrulhamento Maria da Penha para combater a violência contra as mulheres. A violência é decorrente das desigualdades sociais. Nós vamos ter um amplo programa social para dar igualdade a todos, no sentido de dar uma casa digna, atendimento médico, saúde de qualidade em tempo integral, dando a todos a oportunidade e a esperança de mudar suas vidas. Se você faz isso, você gera paz à sua cidade, iluminando as ruas, dando acessibilidade às calçadas, praticando esporte. Como prefeito, eu vou criar a central de vídeo monitoramento, que vai basicamente cobrir o transporte público e o entorno das escolas. Vamos construir mais 15 torres cidadãs. Vamos fazer concurso público para a Guarda Municipal. Construir a sede e a academia da Guarda e vamos criar o programa Parada Segura, onde haverá uma requalificação urbana, um ponto com Wi-Fi, iluminação e vídeo monitoramento para dar mais segurança. Fortaleza hoje está tomada pelo crime. A criminalidade hoje na nossa cidade é grande. E como prefeito, eu não irei me omitir. Tem o programa Comando Cidadão, que nós iremos transformar a Guarda Municipal em uma polícia municipal de... Comigo, bandido não se cria. Ou ele se endireita, ou ele vai para o xilindró. Nós iremos sim colocar a Guarda Municipal equipada e preparada com inteligência e câmeras de ponta. Esse ano já morreram 180 adolescentes e jovens entre 10 e 19 anos em Fortaleza. São mortes previsíveis da juventude negra, pobre, na periferia urbana. O lugar do município não é de repressão. A Prefeitura de Fortaleza gastou muito dinheiro com repressão. Nós queremos inverter prioridades. Nós queremos colocar dinheiro em prevenção. Porque fazendo prevenção, um grande programa de prevenção social, nós vamos promover a vida da juventude. Juventude não é ameaça. É um tema que preocupa muito os fortalezenses. É por isso que irei tirar a Guarda Municipal dos prédios públicos e fazer com que a guarda frequente as praças, os parques, os locais de lazer do fortalezense, para que nós tenhamos mais possibilidades de ocupar os espaços sem medo da violência, com uma melhor iluminação das vias públicas, uma melhor iluminação das comunidades. Assim, o fortalezense se sentirá mais seguro e saberá que terá o apoio do prefeito na sua vida. O Ibope divulgou pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura de Sobral. Essa pesquisa foi encomendada pelo Diário do Nordeste. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança na pesquisa é de 95%. Isso significa que, considerando a margem de erro, a chance da pesquisa retratar a realidade é de 95%. Veja aí os números. Ivo Gomes, do PDT, atual prefeito, tem 56% das intenções de voto, com a margem de erro entre 52% e 60%. Oscar Rodrigues, do MDB, tem 33%, considerando a margem de erro entre 29% e 37%. Brancos e nulos, 7%. Não sabem, não responderam, 4%. O Ibope também divulgou os votos válidos, que exclui os votos brancos, nulos e indecisos. Confira. Ivo Gomes, do PDT, tem 63% dos votos válidos, com a margem de erro entre 59% e 67%. Oscar Rodrigues, do MDB, tem 37%, com a margem de erro entre 33% e 41%. O Ibope ouviu 602 pessoas entre 5 e 7 de novembro. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral. Primeira pausa e a seguir, escolas de Fortaleza vão ter detector de máscaras na retomada das aulas presenciais. E a prisão de uma candidata à vereadora por tráfico de drogas. C2 volta já. Ainda não há previsão para a retomada das aulas presenciais em escolas públicas aqui de Fortaleza, mas algumas medidas já estão sendo tomadas para esse retorno. André Alencar, a tecnologia deve ajudar, né? Boa noite para você. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. Olha só, as escolas vão usar técnicas, como por exemplo, reconhecimento facial, detecção do uso de máscaras, assim também como aferição de temperatura. Então, segundo a Secretaria de Educação do município, haverá uma seleção para a escolha das empresas responsável pelo fornecimento dessa tecnologia para 574 escolas. Ainda segundo a Secretaria, a contratação vai se dar por um único grupo. Tudo isso em função da complexidade do objeto da licitação. O entendimento é o seguinte, é que o serviço poderá ser prejudicado se o serviço vier a ser prestado por mais de uma empresa. Os especialistas dizem que os outros cuidados devem ser mantidos. Patrícia. Obrigada, André. André foi convertida para a preventiva à prisão dessa candidata, a vereadora. A candidata à vereadora Débora Costa Bezerra tem 21 anos, de Santa Quitéria, na região norte. A polícia encontrou na casa dela drogas, aparelhos eletrônicos, dinheiro e indícios de venda de drogas. Mas três pessoas foram presas, uma mulher e dois homens que estavam em uma moto com uma pistola e cocaína e disseram que iam à casa da candidata. Segundo a Justiça, além de suspeitas de envolvimento com uma facção, o grupo também estaria envolvido no planejamento de atentados contra candidatos e apoiadores rivais à candidata. O IBOP divulgou a pesquisa de intenção de voto para a prefeitura de Calcaia. Essa pesquisa foi encomendada pelo Diário do Nordeste e com margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança na pesquisa é de 95%. Isso significa que, considerando a margem de erro, a chance da pesquisa retratar a realidade é de 95%. Veja os números. Naomia Amorim, do PSD, atual prefeito, tem 45%, considerando a margem de erro entre 41% e 49%. Vitor Valim, do PROS, tem 22%, com a margem de erro 18% e 26%. Emília Pessoa, do PSDB, tem 10%, com a margem de erro entre 6% e 14%. Eumano de Freitas, do PT, tem 4%, com a margem de erro até 8%. Rodrigo Santaella, do PSOL, tem 2%, considerando a margem de erro até 6%. Sebastião Conrado, do PMB, tem 2%, com a margem de erro até 6%. Sebastião Conrado, do PMB, Rodrigo Santaella, do PSOL, Eumano de Freitas, do PT e Emília Pessoa, do PSDB, estão tecnicamente empatados. Brancos e Nulos, 7%, não sabem, não responderam, 7%. O Ibope também divulgou os votos válidos, que exclui os votos brancos, Nulos e Indecisos. Confira. Naomia Amorim, do PSD, atual prefeito, tem 52%, considerando a margem de erro entre 48% e 56%. Vitor Valim, do PROS, tem 25%, com a margem de erro entre 21% e 29%. Emília Pessoa, do PSDB, tem 12% dos votos válidos, com a margem de erro entre 8% e 16%. Eumano de Freitas, do PT, tem 5%, com a margem de erro entre 1% e 9%. Eumano de Freitas, do PT e Emília Pessoa, do PSDB, estão tecnicamente empatados. Rodrigo Santaella, do PSOL, tem 2%, considerando a margem de erro até 6%. Sebastião Conrado, do PMB, tem 2%, com a margem de erro até 6%. João Arido, do PMN, tem 1%, com a margem de erro até 5%. Paulo Sérgio Cordeiro, do PCdoB, tem 1%, com a margem de erro até 5%. Paulo Sérgio Cordeiro, do PCdoB, João Arido, PMN, Sebastião Conrado, do PMB, Rodrigo Santaella, do PSOL e Eumano de Freitas, do PT, estão tecnicamente empatados. O Ibope também fez simulações de segundo turno entre os candidatos mais bem posicionados na intenção de votos do primeiro turno. Os entrevistados responderam a seguinte pergunta. Se a eleição para prefeito de Calcaia tiver um segundo turno, em quem você votaria se tivesse que escolher? Numa disputa entre Naomi Amorim e Vitor Valim, Naomi Amorim, do PSD, 54%, com a margem de erro entre 50% e 58%. 30% votariam em Vitor Valim, do PROS, com a margem de erro entre 26% e 34%. Brancos e nulos, 9%. Não souberam, não responderam, 6%. Entre Naomi Amorim e Emília Pessoa, Naomi Amorim, do PSD, 55%, com a margem de erro entre 51% e 59%. Emília Pessoa, do PSDB, 29%, com a margem de erro entre 25% e 33%. Brancos e nulos, 8%. Não souberam, não responderam, 8%. O Ibope também perguntou aos eleitores em quem eles não votariam de jeito nenhum. É o índice de rejeição. Os eleitores puderam citar mais de um candidato. 32% dos entrevistados disseram que não votariam em Vitor Valim, do PROS. E o Mano de Freitas, do PT, tem 28% de rejeição. João Ari, do PMN, 22%. Naomi Amorim, do PSD, e Sebastião Conrado, do PMB, 21%. 18% disseram que não votariam em Rodrigo Santaella, do PSOL. Emília Pessoa, do PSDB, e Paulo Sérgio Cordeiro, do PCdoB, 17%. Poderiam votar em todos os candidatos, 2%. 12% não souberam ou preferiram não opinar. O Ibope ouviu 602 pessoas entre os dias 9 e 11 de novembro. A pesquisa foi registrada no... E a seguir, a expectativa do setor de turismo com um novo pacote de incentivos liberado pelo governo federal. Até já! C2 de volta para falar de eleições, porque vai ter reforço na frota de ônibus na rodoviária de Fortaleza. Acompanhada dos filhos Davidson, de um ano, Railane, de nove, e Cailane, de dez, Josélia já garantiu a passagem da família para Santa Quitéria, onde vota. Moradora de Aquirais, a mãe sabe que com criança, quanto antes se antecipar, melhor. Por causa que lota e não tem como comprar, né? A nossa compra logo antecipada. Para os pequenos, a eleição é sinônimo de reencontro e brincadeiras no interior. É bom demais! Até domingo, 30 mil pessoas devem embarcar nos terminais rodoviários de Fortaleza. Para atender a demanda desse período eleitoral, estão sendo disponibilizadas 217 viagens a mais. Isso é 56% de crescimento em relação ao movimento que nós estamos tendo agora normalmente, né? Nós tivemos já alguns feriados, como 7 de setembro, 12 de outubro, 2 de novembro. Foram feriados que mediram bastante essa temperatura desse fluxo nesse movimento. Para uma viagem tranquila, é recomendado chegar ao terminal com uma hora de antecedência, conferir a documentação, principalmente das crianças, e identificar as bagagens. Foi tudo o que fez o Luzardo, que mora na capital. Mas nesse domingo, é cidadão de Nova Russas. Meus pais moram lá, meus irmãos moram lá, então querendo ou não, eu estou participando ainda da vida deles, então é importante ir voltar. A pandemia provocou a demissão de muitos trabalhadores no turismo no Ceará. Um pacote de medidas do governo federal deve impulsionar o setor, principalmente com o turismo interno. O que manteve este hotel no centro, em Fortaleza, durante os momentos mais críticos da pandemia, foram os profissionais da saúde que se hospedaram por aqui. No início da pandemia, os profissionais da área de saúde, e hoje nós já estamos plenamente trabalhando com outros tipos de turismo. O movimento de turista praticamente zerou, não só aqui, mas para todo o setor. E sem visitantes, o resultado, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, foi a demissão de 30% a 50% dos trabalhadores em todo o Estado. A esperança agora está num conjunto de medidas que o governo federal lançou. Deve haver incentivo à qualificação dos prestadores de serviço, aumento das linhas de crédito para as empresas do ramo, além da adoção dos protocolos de saúde para turistas e funcionários. É fundamental para que elas tenham fôlego, tenham capital para sobreviver esse final de 2020 e o ano de 2021, porque o baque econômico foi muito forte para o setor do turismo como um todo. A expectativa desse programa de retomada do turismo nacional é que o aumento das viagens pelo Brasil possa ser constatado até o dia 31 de julho do ano que vem. Os empresários acreditam que esse crescimento vai ser possível também por outros dois motivos. o temor de viajar para países que atravessam novos ciclos da Covid-19 e alta do dólar. Se as moedas estrangeiras estão em alta, os destinos já mudaram. É a constatação dessa agência na Aldeota. A proporção do 2021 para o mesmo semestre seja essa de 80% a 90%, porque no primeiro semestre a gente acredita que o viajante ainda procure viajar dentro do Brasil. Pelo menos quatro destinos do país a Isabelle já escolheu para o ano que vem. Depois de passar férias em alguns países, ela quer conhecer as belezas do Brasil. Quero aproveitar para conhecer Foz do Iguaçu, eu quero conhecer cidades históricas em Minas Gerais, quero retornar ao Rio de Janeiro e fazer São Paulo, que São Paulo é uma cidade super cultural com a gastronomia riquíssima. E a gente encerra com imagens da árvore de Natal montada na Praça do Ferreira. 208 redes. As luzes vão ser acesas no dia 24 deste mês. Na programação do Ceará Natal de Luz deste ano, por causa da pandemia, o Coral da Luz vai percorrer Fortaleza em um caminhão iluminado. O C2 volta amanhã. Uma boa noite para você. Tchau, tchau.